Tem um vídeo aí do Arthur falando sobre o Palmeiras. Vamos ouvir. Eu só acompanho mais pelas redes sociais. A gente fica mandando uma mensagem, fica escrevendo nas minhas fotos, comentários. Mas só isso, né? Até agora, percebi só isso. Não tenho o que pensar lá. Acho que o pensamento todo tem que estar voltado aqui, ainda mais com um final tão importante como essa. Então, como tu falou da outra pergunta, meu, tomara que é um sonho, né? Jogar no final com o Palmeiras vai ser emocionante. E aí, então, com o seu empresário... Sim, com o seu inteligente. Acho que o que for melhor pra mim, melhor pro clube, né? Pra minha família, sim. Espero que o melhor possa acontecer. E aí, se acontecer, voltar a jogar pelo seu ex-clube Palmeiras, será um grande prazer? Sim, a gente sabe desde criança. A gente sempre sonha em jogar em grandes curvas, né? Então, é um sonho, realmente, voltar a jogar também com esse time. Mas, como eu te falei, o foco total aqui, que tem uma pedeira aí na segunda-feira. É, todos os indícios, né? Senão, eu já falaria, não, não existe nada, eu sou muito grato à passagem que eu tive ao Palmeiras, mas não existe absolutamente nada. Ele fala do foco que ele tem que ter, ele é um profissional, ele está hoje representando o Red Bull Bragantino. Mas, e aí, pela experiência dos três, vou pedir pra cada um falar a experiência de repórter, o feeling. Vocês conhecem esta raça, no bom sentido, chamada jogador de futebol. E aí, pelas declarações? Podem começar. Bom, começando por mim, então, vai. É, é aquilo que eu falei desde o último domingo, em que eu estive no Mesa Redonda, e ele, inclusive, entrou ao vivo pra conversar com a gente. Quando questionado, em nenhum momento se esquivou, apenas disse que, ah, tô focado aqui, agora, tal. O cara sabe que tem coisa em curso, entendeu? O que me chama mais atenção não é acerto com o jogador, é acerto com os clubes, é depender do Palmeiras trucar alguém, entendeu? Eu tô pagando pra ver o Palmeiras trucar alguma diretoria pra ter um reforço com essa lentidão, com esse marasmo, enfim, com toda essa falta de habilidade, de convencimento, na hora de você chegar e comprar um jogador que, de fato, precise de um aporte financeiro grande. É, e a questão também, além de tudo, é o seguinte, se o Bragantino for pra final, ele só poderá jogar no segundo semestre, e aí vale a pena ir atrás e fazer o investimento pra jogar somente no segundo semestre? Seria mais uma questão que geraria dúvidas, geraria... Ah, o Palmeiras consegue contratar o Arthur, mas, pô, contratou só pra jogar no segundo semestre, então tem uma série de questões. Eu acho também, Costa, que essas declarações do Arthur, elas vão no sentido daquilo que eu falei, ele tá à venda, né? O Bragantino já não sei o que ele tá à venda, o Arthur vai ser vendido. Então ele já tá preparando o terreno dele pro próximo clube que for. Se vai ser Palmeiras, se vai ser Flamengo, se vai ser o Novo Horizontino, sei lá qual vai ser o destino, ele já sabe que ele tá à venda, né? Que ele vai ser vendido. Então eu acho que ele não vai fechar nenhuma porta, né? E, no caso, pra ele, vai ser ruim, entre aspas, o Bragantino avançar pra final, porque aí eu acho que pode ser um impeditivo pra muitos clubes contratá-lo, porque ele vai somente poder jogar no segundo semestre. Eu acho que o mais importante nessa, né? Se o Palmeiras tivesse agilidade no mercado, fosse mais efetivo no mercado, cara, acabou a semifinal, segunda-feira, terça-feira já tem que ter a proposta na mesa do Bragantino, independentemente de classificação ou não do Bragantino, porque o Palmeiras já sabe o valor, o Thiago Escuro já falou qual é o valor, já falou que vai pegar o Matheus Fernandes, então você pode ainda barganhar em cima do valor da venda do Matheus Fernandes, dá pra fazer muita coisa pra ter o Arthur. Se o Bragantino chega na final do Paulista, beleza. Joga o primeiro jogo, acabou o primeiro jogo, segunda-feira se apresentar na Academia de Futebol como reforço do Palmeiras. Paciência pro Bragantino. E aí não deixa ele jogar o segundo jogo, se não classificar, melhor ainda. Ele chega ainda pra fazer a intertemporada pro Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras, se tivesse essa agilidade no mercado, se fosse realmente efetivo, já tinha o as na mão pra fazer o que bem entendesse, porque o jogador quer, o clube, como o Lele já falou, já deixou ele à venda, o Palmeiras já sabe o valor do cara, o cara tá falando, ah, vai ser um prazer, não sei o quê, o Thiago Escuro, como é a filosofia de todas as franquias da Red Bull. Ele segue a mesma filosofia, o Bragantino não vai segurar jogador. Se chegar a proposta que o clube quer, os caras vão vender, porque assim funciona a filosofia deles. E aí aquilo que, já disse aqui em outra live, não é porque eles têm o aporte da Red Bull, que eles estão milionários, que eles estão com o burro na sombra e não precisa fazer dinheiro. Não, cada time, cada franquia tem a sua determinada cota que recebe, e aí eles precisam fazer o dinheiro deles também. Então eles também têm que atingir valor de venda de jogador. O Bragantino terá que construir de forma simultânea dois estádios, que será a sua nova arena, onde já fica o Nabi Abishedi, e vai construir um estádio paralelo pra mandar jogos de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Então ele precisa construir esse estádio, que vai ser menor, pra receber esses jogos e continuar com o projeto da arena, e esse projeto da arena já com o dinheiro do investimento da Red Bull. E esse segundo estádio não, é Granador Bragantino. Então eles precisam desse dinheiro pra colocar esse projeto em andamento, porque eles não querem sair da cidade de Bragança. Já vai pouca gente nos jogos, né? Três, quatro mil torcedores nos jogos. Imagina se eles forem mandar jogo em outra cidade. Em Campinas a gente viu o que aconteceu, ninguém ia lá assistir o jogo do então Red Bull Brasil. Então eles precisam desse dinheiro, e assim como funciona em todas as franquias da Red Bull, pingou o cascalho e eles vendem. Se tem o preço fixado, eles vão vender. Então o Palmeiras tinha que ser enérgico no mercado. Terça-feira já tem que chegar com o papel na mão lá em Bragança. Pô, vocês querem 10? Tá aqui, ó. Vocês estão pegando o Matheus Fernandes por 1,5, então a gente desconta ficar em 8,5, tô 9. Vende por 9? E aí não precisa pagar o Matheus Fernandes? Ah, vendo. Beleza, fechou o negócio.